MÚSICA A locação traga mais uma gelada E no som coloque a toada Mais bonita do CD Que eu vou sofrer e me acaba na bebida A mulher da minha vida eu acabei de perder Você não vê, sou louco por Isabel Só lembro do jeito dela Nem que não posso esquecer Eu vou sofrer por você, mulher de gado Eu estou apaixonado e não sei mais o que fazer E se você só quer debochar de mim Nessa solidão sem fim Não suporto mais sofrer Quero dizer pra você, mulher querida Que no decorrer da vida você vai se arrepender Sei que você não quer mais me procurar Só me fazendo chorar De barem, mas vou beber Quero dizer pra você, mulher malrada Rainha na vaqueada Eu vou esquecer você Sei que não vê como eu ando preocupado Sem você tá do meu lado Aumentar mais meu sofrer Eu vou beber, dormir à noite no chão Pra ver se essa paixão Onde eu posso esquecer Quero dizer pra você, Isabela Você é bonita e bela E a paixão deu você Quero beber, e a noite eu vou dormir De tanto pensar em ti Dormir sonho com você Essa canção Essa canção ofereço a Isabela Me apaixonei por ela Rainha meu tem querer Porque você me maltrata Tanto assim Tudo é fácil pra mim Tudo é fácil pra mim Difícil é esquecer você Fantástico Araraui Legenda Adriana Zanotto